Olá, gatinhas e gatinhos! Hoje eu não vou aparecer no vídeo, mas eu vou ensinar a vocês a fazer o feijão de todo dia, o nosso feijão de todo dia. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu feijão, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá começar. Linguiça calabresa, tá? E aqui eu botei meia, porque é só pra uma pessoa, então eu botei meia. Quase meio quilo de feijão, uma xícara de feijão, tá? Botei de molho aqui agora. E aqui temos bacon, carne de sertão, ou charque, como vocês queiram chamar na sua região. Carne de sorpresa, tá? Aqui são as carnes salgadas. Temos toicinho, tá? Porque meu feijão tem que ter toicinho, senão não dá certo. Toicinho. E um osso salgado. E aqui tá minha carne fresca, cheia de coentro, como vocês podem ver. Tem um caldo aqui, nó de picanha. Essa carne fresca aqui é chupa molho, tá? Aqui tem uns quatro pedaços de chupa molho. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essas carnes salgadas e eu vou dessalgar ela. Como assim, maluca? Eu vou tirar o sal dela. Então, eu boto ela pra ferver mais ou menos umas três vezes, tá? Eu deixo ela no fogo fervendo. Então, eu vou colocar pra dessalgar. E quando eu terminar de salgar, eu volto com vocês. Pronto, meninas. Já escaldei a carne, tá? Eu escaldei a carne umas três vezes pra tirar o sal, tá bom? E eu não coloco mais sal no feijão porque, às vezes, a carne ainda fica salgada. Então, vamos lá. Vou botar aqui o óleo na panela. Tá bom? Eita, eu acho que eu botei muito óleo. Tá o óleo na panela. Esperar dar uma esquentada. Pra gente começar a fazer nosso feijão. Vou pegar minhas carnes. Jogo tudo aqui. Menos na calabreda que eu vou jogar por último, tá? E aqui eu dou uma citada nela básica. Aqui é meu feijão. Quando eu faço feijão assim, cheio de carne salgada, com carne fresca, eu não faço mais nada pra cumprimentar, tá? Geralmente eu faço esse feijão de domingo. Como é só pra mim, essa quantidade que eu botei aqui dá pra dois dias, tá? Que é pouco feijão mesmo, é só uma xícara de feijão. Tá a quantidade dessa carne aqui. Se vocês quiserem botar meio quilo, pode colocar. Dependendo da quantidade da sua família. Olha, como é só pra mim, como eu moro sozinha, é só pra mim. Essa quantidade de uma xícara de feijão com esse monte de carne dá, porque eu só como as carnes. É por isso que eu não faço outra coisa, tá? Outro cumprimento. E aqui, gente, baiano que é baiano, nordestino que é nordestino, come feijão de mão. Sabe? Com farinha e mão. Eu adoro feijão, adoro. Feijão assim, cheio de carne. Geralmente eu almoço na casa de minha mãe, mas o feijão de minha mãe não é igual o meu. Porque minha mãe não come carne de porco. Porque ela tem alergia, então... É meio difícil ela colocar osso salgado, sal preso, a carne salgada. Ela só bota a mesma carne de sertão, a calabresa e, às vezes, um toicinho quando eu peço. Bom, eu vou deixar fritar um pouquinho aqui. E volto pra botar o restante dos ingredientes. Nossa carne aqui já tá bem fritinha. Eu tô achando que tá meio embaçado o vídeo, mas tudo bem. Eu vou colocar a calabresa, tá? A calabresa eu botei metade, tem quatro pedaços, quatro pedaços aqui de calabresa. Eu vou dar uma fritada nessa calabresa também. E o cheiro, gente, quando você tá fritando isso aqui, o cheiro é maravilhoso. Quando começa a cozinhar, então, não se faz. Pelo visto o vídeo de culinária hoje vai ser bem rapidinho. Então, vamos lá, né? Calabresa. E agora, eu vou colocar a nossa carne, tá? Ah, esqueci de avisar. A minha carne já tá temperada desde ontem. Com aquele meu temperinho que eu já ensinei a fazer. Então, eu tempero sempre a carne do dia pro outro. Que fica mais gostoso. Sabe aquele nosso temperinho, né? Que a gente nem ia fazer, né? Então, daquele jeito. A única coisa que eu acrescento a mais é o caldo quinoa de picanha ou carne. E a critério de vocês, tá bom? Agora aqui é refogar tudo. Já tá temperadinho. Vou deixar refogar, tá? Eu botei um pouquinho de água na vasilha pra poder tirar o tempero que sobrou. E vamos deixar isso aqui agora refogar. E o que eu faço aqui primeiro? E a panela tá gravar sozinha é um ó. E o que eu faço aqui primeiro, tá? Eu boto as carnes pra cozinhar primeiro. Porque se eu botar o feijão pra cozinhar junto com as carnes, o feijão vai cozinhar. E as carnes vai ficar duras. Então, eu vou deixar as carnes cozinhar. E depois eu volto pra colocar o feijão. Pronto. Fechei a panela de pressão. Agora eu vou deixar essas carnes aí cozinhar. Tá? Quando eu vejo que a carnes tá molinha, não esbagaçando, mas bem molinha, eu venho e coloco o feijão. Então, vamos esperar, né? Bom, amores. A carnes tá quase... Tá bem molinha. Eu agora vou colocar o feijão. O feijão eu catei. Agora de manhã e coloquei de molho, tá? Lavei e coloquei de molho. Então. Já vou colocar o feijão aí. E eu vou deixar esse feijão aqui. Vai pegar pressão. Eu vou deixar 10 minutos e vou desligar. Tá? Porque senão ele vira papa, né? Geralmente os feijões estão assim. Amoleceu? Amoleceu tudo. Então, eu vou deixar cozinhar aí uns 10 minutos. Tá? O sal tá ótimo. Não precisa mais de sal. Tá ótimo. Deixa aqui cozinhar por uns 10 minutos. Depois que pegar a pressão, desligo e venho finalizar o vídeo. Bom, gatinha. Feijão prontíssimo aqui pra vocês. Espero que dê pra ver. Feijão pronto, tá? Então, agora é só esperar esfriar. Pra gente poder comer. Então, o feijão tá pronto. Deixei 10 minutos na pressão e desliguei. Porque senão vira papa. Então. Então, esse aqui é meu feijão de todo dia que eu faço. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Que agora eu vou colocar meu feijão no prato. Pra poder papar. Agora, vou colocar aqui meu feijãozinho. Gostosinho pra vocês verem. O cheiro tá maravilhoso. Agora, vamos só esperar esfriar. Pra gente poder comer, tá? Colocar farinha, machucar esse toicinho. E jogar pra dentro. Até o próximo vídeo.